Olá, depois do preço ter caído no ano passado por conta do aumento na produção, produtores de ovos esperam um acréscimo na caixa durante a quaresma. A quaresma é um período sagrado para os cristãos, por isso muitos diminuem o consumo de carne durante esses 40 dias. A redução da carne leva ao aumento do consumo de ovo, o que significa também uma alta no valor do produto. Em 2018, o Brasil teve a maior produção de ovos desde 1987. Foram 928 milhões de dúzias, passando de 44 bilhões de unidades. Os estados que mais produzem são São Paulo e Minas Gerais. As altas temperaturas e muito calor é um convite para preferir alimentos leves, nutritivos e saudáveis como as frutas. Uma boa pedida é o umbu, a seriguela e a melancia, encontradas em municípios baianos e típicas de regiões semiáridas. Além de refrescantes e desintoxicantes, as frutas são uma ótima pedida para os dias mais quentes, porque tem muita água, o que ajuda na hidratação do corpo. Elas possuem vitaminas e sais minerais que aumentam a imunidade e previnem doenças de pele, coisas muito comuns no calor. Além disso, são alimentos ricos em fibras e que fazem o intestino funcionar. É importante consumir as frutas da estação, porque assim você tem um melhor aproveitamento dos nutrientes. O recomendado são de 3 a 5 porções por dia. Na hora da escolha, pegue uma fruta lisa, sem furos ou amassados. E para evitar o desperdício e aproveitar as frutas mais maduras, faça sucos, sorvetes e polpas. O cuuba é uma árvore de 30 metros de altura, encontrada em lugares alagados, tipicamente igapós. No Brasil, é nativa da região amazônica, podendo ser vista nos estados de Amapá, Amazonas e Pará. No exterior, em países como Colômbia, Equador, Costa Rica e Venezuela. O cuuba é a união de dois nomes indígenas. O cu, que significa graxa, e ibá, que significa árvore. A madeira da ucuuba é de excelente qualidade para compensados e laminados, o que coloca em risco de extinção. O óleo de ucuuba é usado na fabricação de velas, que exala um aroma super refrescante. Sabonetes e cremes à base do produto têm efeitos comprovados, como anti-inflamatórios, cicatrizantes e revitalizantes. Inclusive, a empresa Natura produz em sua linha Ecos uma manteiga hidratante para as mãos à base de ucuuba. Eu sou Laura Campos e essas foram as notícias do Agro Boletim de hoje. Tchau, tchau.